Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre uma maneira bem fácil de investigar e analisar problemas ou eventos indesejados que você não quer que ocorram. Para você que está chegando no meu canal agora, eu sou Romildo Cavalcanti, sou especialista em segurança e nesse vídeo, nesse canal, eu falo sobre temas variados que podem te ajudar a resolver problemas relacionados à sua vida pessoal ou à sua vida profissional nas empresas, metodologias, procedimentos, normas, pensamentos, enfim, tudo aquilo que possa te manter saudável e seguro. E hoje eu vou falar com você sobre isso, eu até fiz umas anotações aqui a pauta e eu vou tentar seguir e te ajudar rapidamente. Vou fazer vários vídeos falando sobre um tema que é bem complexo, isso faz parte de um treinamento de uma semana de treinamento, depende das empresas, da metodologia, mas é uma metodologia bem simples que a gente vai passar aqui com vocês, tá bom? Primeira coisa, você precisa definir o seu contato. O que é o contato? Contato é aquilo que aconteceu, por exemplo, você prendeu o dedo na porta, você vai investigar e analisar esse evento. Por que você prendeu o dedo na porta? Uma coisa simples, mas que pode ter várias causas que você desconheça. E usando a metodologia, você encontra as causas e encontrando as causas, você consegue colocar medidas de controle que resolvam diretamente essas causas. Simples assim. Então vamos supor, se você investigar que a porta bateu, bateu o rosto na janela, esse não é o seu contato de prender o dedo na porta, apesar que isso pode ter acontecido depois também, em virtude desse prensamento na porta, né? Então, primeiro defina o que que aconteceu, você machucou o seu dedo por quê? Ah, porque a porta fechou e prensou o meu dedo. Então, comece a partir daí. É o evento mais distante da consequência. E aí vai mais uma dica. Quando as coisas acontecem, a única coisa sólida que você tem na sua mão é o evento. Então, você tem que descobrir os fatores antecedentes ao evento para poder verificar o que falhou e assim tomar medidas de controle. É uma investigação muito parecida com as investigações policiais. E você tem aquele evento ou acidentes de avião, né? Tem um evento do acidente de avião, você vai investigar os antecedentes para saber as causas e o que aconteceu antes da queda, antes do evento, antes da explosão, antes da sua mão pressada na porta. Simples assim. Definido o contato, você vai partir dele. Nesse vídeo, eu vou falar só de atos e condições. Atos abaixo do padrão e condições abaixo do padrão. Nos próximos vídeos, a gente vai seguindo com a metodologia e depois vai formando essa árvore. Então, o que seria os atos? Vou até ler uma definição aqui que é comum que você encontra nos dicionários ou até mesmo no Google. São atitudes com as quais os trabalhadores, os empregados, se expõem aos riscos de acidentes. Corresponde à violação de uma ordem ou de um procedimento, de um procedimento padrão que você tem estabelecido. aí eu deixo aqui uma frase para ajudar a gente. Ato é aquilo que eu fiz e aquilo que eu deixei de fazer também. Deixar de fazer alguma coisa que era para ser feito também é um ato. Você sabia disso? E aí vai aqui. Eu sempre uso ato abaixo do padrão. O que é o padrão? Padrão é aquilo que eu estabeleci como mínimo. Então eu quero o mínimo aceitável que todo mundo faça daquela maneira, que todo mundo se comporte daquela maneira. Aí eu vou verificar se nesse evento houve algum ato de alguém diretamente ligado ao evento ou não. Então eu vou verificar se foi feito alguma coisa fora do padrão, abaixo do padrão do padrão que eu estabeleci, ou mesmo até acima. Então depende do ponto de vista que você tenha naquele momento. Então eu verifico se tem todos os atos. O que que eu ato? É fazer ou deixar de fazer? Então vamos supor, um ato era para eu virar essa tampinha para a direita, eu fui treinado, o procedimento disse que eu tinha que ter virado para a direita e eu virei para a esquerda e ficou solta e caiu. Então eu tenho que encontrar as causas. Se eu fiz isso de forma errada, eu tenho que pontuar lá, escrevo lá, girar a tampa de proteção para o lado esquerdo. Pronto, já é um ato. E depois eu vou verificar se tem alguma condição. O que que é condição, gente? Não é a condição física dos materiais, não. É a condição do ambiente. O que que levou você? Será que o ambiente que você estava te levou a fazer essa simples girada ao contrário que era errada na minha concepção, no exemplo que eu dei? Será que o ambiente te levou a fazer isso? Então você precisa entender. Ah, ele estava muito confuso, aqui não tinha uma sinalização, então uma condição. Não tem sinalização que indique a rotação certa. Ah, não existia, estava muito escuro, estava com muito barulho. Então você vai encontrar as condições. Ah, ele não conseguiu, não conseguiu chegar no pontos correto, porque estava muito alto para ele poder girar de forma adequada. Enfim, liste as condições. Então, primeira parte. E tudo que é ato e condição, gente, é aquilo que está muito próximo ao contato. Então, se você escrever alguma coisa que você vai analisar, falando, não, isso aqui não estava colado no evento. Está lá na frente, é a resposta de algum. Então você guarda isso aí, deixa lá notado, mas tente colocar tudo que está muito próximo ao evento. Tipo, prendi meu dedo, então a porta bateu, coloquei minha mão lá na porta, alguém empurrou a porta, então está muito colado no evento. Aí depois você vai fazer a sequência da metodologia, tentando encontrar por que esses atos e essas condições aconteceram. Então, esse vídeo eu deixo por aqui. Se você gosta desse tema, se você precisa aprender sobre metodologias de investigação e análise de eventos indesejados, né? E até para resolver problemas que ainda não aconteceram, você pode usar as metodologias. Então, se inscreva no meu canal se você não é inscrito, acione o sino, compartilhe nas suas redes sociais e comenta, gente. Fica à vontade, quando você comenta ali, é uma forma de me dar subsídios e informações para que eu faça os vídeos voltados para as necessidades. Eu acho que você, com esse vídeo, você vai conseguir fazer muita coisa, não é só para quem trabalha numa empresa, para quem é de saúde e segurança. Metodologia é para resolver problemas, eventos indesejados. Eu queria mostrar aqui hoje as dimensões que eu fiz até um gráfico, eu vou colocar no vídeo ali, mostrando, eu faço um triângulo que eu coloco as dimensões, as quatro dimensões que eu considero que a gente deve prestar atenção na vida inteira. Tudo que a gente fizer na vida, as quatro dimensões vão estar presentes e para investigar eventos também, ou para evitar acidentes, as perdas, enfim, aquilo que você não quer que aconteça. E o que são esses eventos? O que são essas dimensões? Essas dimensões eu elenquei como máquinas e equipamentos de um lado do triângulo, normas, procedimentos e instruções do outro lado. Embaixo disso, o ambiente que a gente acabou de falar, observar as condições e o ambiente de forma geral, que tudo está inserido, que tudo isso está interagindo e no centro desse triângulo, a coisa mais importante, que são as pessoas. Então, se você se atentar para essas quatro dimensões em tudo que você for fazer, você tem uma chance muito grande de errar menos e se os eventos acontecerem, a chance de ter uma severidade alta, né, de uma consequência muito ruim, é bem menor. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, analise as quatro dimensões. Então, se você gosta desse assunto, fique aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre a sequência dessa análise. Hoje eu falei sobre atos e condições e depois eu vou falar sobre os fatores pessoais e fatores do trabalho. E sabe por que eu faço tudo isso, gente? Porque segurança é assim que se faz e eu faço.